O arquivo S não pode ser aberto. Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente você está com o erro de instalação do programa Cefip. E aqui eu vou te dar uma dica rápida de como solucionar esse erro. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Fala DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel. Seja bem-vindo aqui ao canal. E eu estou aqui gravando um vídeo com uma dica rápida de como resolver um erro que está dando de instalação do programa Cefip. Esse erro que vai aparecer aqui na tela, tá? Onde diz o seguinte, o arquivo S não pode ser aberto. Verifique se o seu disco não está cheio e que você tem acesso ao diretório de destino, tá? Pessoal, esse é um erro muito antigo, muito antigo mesmo. Eu já tinha feito na semana passada um vídeo ensinando você o passo a passo para você fazer o download do novo programa Cefip. Porque saiu uma nova versão do programa Cefip. Não sei se você está sabendo, é importante manter o aplicativo atualizado, tá? Ensinando você ali a instalar o aplicativo com segurança. Então fazer backup, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você poder assistir e fazer toda a instalação com segurança, tá? Mas algumas pessoas estão tendo problema porque está dando um erro. Como eu falei, é um erro comum. É um erro de compatibilidade do aplicativo. Porque o aplicativo Cefip, ele é um aplicativo antigo. Então sem mais delongas, eu vou aqui compartilhar minha tela e mostrar para você como é que você faz para resolver, tá bom? Eu baixei aqui o aplicativo, está lá em download. Eu vou clicar aqui no instalador dele com o menu auxiliar. Eu vou em propriedades. E aqui em compatibilidade, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui, ó, em modo de compatibilidade, eu tenho que marcar essa parte aqui, ó. Executar esse aplicativo com modo de compatibilidade. Eu posso escolher aqui o Windows XP, uma dessas duas versões, não tem problema não, tá? Vai dar certo, tá bom? Durante muito tempo a gente usou compatível com o Windows 7, mas vocês podem usar uma dessas duas versões que vai dar certo. Eu vou marcar aqui a final 2, tá bom? Outro detalhe também que você pode fazer é marcar aqui, ó, executar esse programa como administrador, tá? Então dá um aplicar, dá um ok e você vai ali fazer todo o processo de instalação que não vai mais dar erro, tá bom? Se você não sabe como fazer a baixa do arquivo de instalação, fazer os backups de segurança, instalar o aplicativo de maneira segura, tem vídeo aqui no canal. Tá aqui na descrição do vídeo, então vai lá, acessa e você vai poder fazer todo esse procedimento com segurança, tá bom? Então foi isso, esse foi o vídeo rápido só para compartilhar essa dica com você. Eu espero que tenha te ajudado. Se você está tendo algum outro problema com a instalação do programa CFIP, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você, tá? Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. Um abraço, gente, se vê na próxima. Tchau, tchau.